Eu não tinha nem velocidade pra correr, velho, e eu fui, eu aceitei a corrida, por quê? Tinha um cara com 40 pets, que isso, eu só morri, velho Vem o boom, vem o boom, ah, comum, galera, tá, tá bom Mais uma galinha, vem o pintinho amarelinho, e agora vem a mãe do pintinho, cara E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 Tá pegando fogo, bicho? Ai, 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 papito! E hoje eu tô trazendo esse jogo aqui pra vocês, muito louco, sim, esse jogo do The Flash Do Sonic Dos caras mais rápidos do mundo, como vocês podem ver, eu acabei de abrir ele e só peguei sem querer um desses arcos aqui Que deixa a gente veloz, quanto mais a gente pega, mais veloz a gente fica E, ó, tem uma escrita aqui do meu lado, tá vendo ela aqui, ó, com a camisa da Pai Gang? Tá aí, e aí, como você tá aí, tá muito devagar? Ela nem me deu bola Mas é isso, ó lá, calma aí, moça, tá tirando onda, ó lá, e vai começando a ficar um pouquinho mais rápido, tá vendo? E aí, a gente precisa do seu like, cara, porque se vocês gostam de Roblox, o like de vocês é importante E quais jogos de Roblox vocês querem, mas antes de comentar, deixa aquele like Se inscreve aí no canal, que é muito importante Ativa o sininho de notificações, né, em todas as notificações E se já é inscrito, comenta Eu sou da Pai Gang, coloca aí, ó, eu posso comprar aqui uns bonequinhos, tá? Com 500 de flecha, flecha não É o raio de flecha Então, aqui com 500 eu posso comprar um, com 3 mil eu posso comprar outro Só que eu estou muito devagar, eu só tenho 24 Vamos ver o que a gente tem no shopping Isso aqui, ó, com Roblox a gente pode comprar aqui pra trapacear Aqui a gente tem os pets, né, para equipar, fazer o upgrade dos pets Aqui a gente tem Rebirth, entendi, deu erro, claro, não tem dinheiro E aqui a gente tem coisas pra desbloquear, ok, muito bem Olha esse maluco, tá com 4 pets E a moça que é escrita tá me seguindo aqui, ó E eu sou, não, não roubei esse não, pelo amor de Deus, é meu Ah, meu Deus, aí tá de sacanagem o Jones e do Fortnite ali, ó Corrida em processo Caraca, tá rolando uma corrida, será que eu posso correr contra essas pessoas, velho? Seria da hora se eu pudesse, ah, mas eu tenho que ter 20 mil moedas É valendo 20 mil moedas, coitadinha de mim É moeda não, pô, é... Raios 20 raios eu preciso ter Bora, tá aumentando, tá aumentando Ô, você podia dar uma velocidade pra mim aí, galera, fazendo o favor? Então, basicamente, a hora que você entra nesse jogo, você é super lento Não acha que está travando Não acha que está, bocado Simplesmente você vai ter que pegar aqui, ó O círculo aqui, ó, do Sonic Ó o Sonic lá E aí, Sonic, tudo bem com você, irmão? Tá tirando onda Tem vários Sonics aqui, tem coelho E agora eu comecei a ficar mais rápido Se liga, pai, agora eu comecei a andar normal, já estou feliz A minha escrita ali, ó, está mó rápida E está roubando tudo os negócios da Pai... Ô, Pai Gang, para de roubar Para de roubar, para de roubar de mim, cara Pelo amor de Deus, eu estou muito devagar para cima da tartaruga E quem vocês preferem? Vamos lá, hein Quem vocês preferem? Agora começa as treta A galera sempre rouba, começa as treta Quem é o seu personagem favorito veloz? É o Sonic ou é o The Flash? Ou será que é o Pai Pito? Olha a minha velocidade, estou aumentando Comenta aí que eu vou dar coraçãozinho para todo mundo comentar E vamos que vamos que já estou com 222 aqui arcos Vou chamar de arco esse negócio, eu não sei Eu esqueci o nome, é um bagulho do Sonic, né? Olha o maluco! Caraca, tem um maluco muito rápido, galera Olha isso! Calma aí, irmão A verde dá 6, azul dá quanto? Azul dá 12, é melhor pegar as... As verdes são os comuns A rosa deu 9, já começou a melhorar Então muda a cor, a gente pega outra quantia de raio Olha lá, 6, a verde dá 6, beleza Caraca, tem que ter 20 mil para correr aqui a corrida que eles estão fazendo Coitadinho de mim, eu tenho 300 Não posso jogar essa corrida não, parceiro Será que nessa corrida todo mundo tem a mesma velocidade? Não, cada um vai com a velocidade que já está Agora eu vou pegar aquela ali Não, o cara roubou o que eu ia pegar, irmão Olha, eu ia pegar, ó Caraca, e pior que voa mesmo Boa! Então eu vou conseguir pegar um desses arcos grandes, galera Vou ficar muito rápido Sonic que me aguarde Vou pegar esse azul aqui, ó Vou pegar esse azul aqui na moral Se liga, se liga, se liga agora, galera Foi! Ai, eu errei Como? Não acredito, cara Agora vai! Boa! Ah, 21 só Caraca O... A argola É a argola isso aqui, mano A argola maior de todas ali E eu não fiz nada Deu 21 Estou triste Olha só que da hora Aqui a gente tem outras skins A gente tem a skin da Pig O que é isso aqui, mano? Um feijão na cabeça do cara nascendo Raposa Tem uns outros aqui da hora Ah! Isso aqui é para comprar Robux Caraca, tem dinheiro não, tio Aqui é para você doar E aqui tem a tabela da galera Tem um maluco ali que está com 7 mil, irmão Aí tem asas aqui Se você quiser cobrar com Robux É tudo Robux Aí você está me quebrando, né, parceiro? Sai da frente Papito está com o quê? Tipo a roupa do The Fresh, né? Da Pai Gang O bagulho aqui Olha o The Fresh E aí eu vou postar uma coisa Com esses malucos aí Eu posso participar da corrida? Yes! Quero! Caraca, eu posso participar da minha primeira corrida? Acho que todo mundo tem a mesma velocidade Não, tem nada Olha esse cara Que mentira! Morrei Eu não tinha nem velocidade para correr, velho E eu fui, aceitei a corrida Por quê? Tinha um cara com 40 pets O que é isso? Eu só morri, velho Estou triste Minha primeira corrida foi um desastre Como que é o nome da raposa? Eu esqueci o nome da raposinha Ela é tão fofinha Eu não lembro, galera Me ajuda a lembrar aí, por favor Nos comentários Comentários serve para isso Para a gente conversar Para vocês me ajudarem a lembrar Agora peguei a... Aí! Pegou! Peguei! Boa! Eu preciso aumentar a minha velocidade Eu preciso ficar super veloz Para ganhar daqueles caras, velho E eu tenho que gerar uns pets ali O problema Que se eu pegar e gerar um pet ali E vir uma coisa muito ruim, velho Aí o que vai acontecer? Eu vou perder todos os meus raios, né? Eu vou perder toda a minha velocidade De voltar a ficar lento Eu vou aproveitar para alugar essa galera Que está aqui lenta Alô, rapaziada! Alicenta, alicenta É tudo meu Falou, irmão! Eu passei por isso também no começo É... Eles estão devagar, ó Eu posso roubar tudo deles, galera Ladrão! Onde ele spawna É muito mais rápido Ó, preciso de 3 mil Para comprar um pet desse Aqui é o quê? Aqui é Robux É lendário Mas eu posso pegar 3% um monstro Um deus Um épico Um lendário Dá vontade de girar com Robux Será que eu giro? Se você deixar muito like Eu vou girar agora Mas deixa aquele like aí E se inscreve no canal Para a gente chegar logo A 100 mil inscritos Se inscreve no canal, galera Vai! Inscreveu? Boa, boa, boa Quem já é inscrito Muito obrigado, tá? Vamos lá Acho que eu vou comprar um desse aqui Só para nós vermos qual que é o bagulho Só para eu testar minha habilidade Ó, o cara O cara está muito mais veloz Não tem como eu vencer desses caras Se eu não ficar muito mais veloz E se eu gastar meus raios para comprar Aí vai ficar ruim, né, cara? Aí eu vou ficar muito ruim Então eu vou gastar Robux Será que eu gasto? Estou com medo Não, eu não vou gastar Estou com medo 300 Robux é muita grana, mano É um milhão de reais, velho Vamos pegar mais raios aqui Eita! Eu ando sobre a água, irmão Caraca! Beleza, estou pegando bastante Eu preciso pegar bastante argola azul Dá mais poder para mim, ó Azul aqui, ó Peguei aquela boa 15 Tá, estou bem rápido Agora eu vou tentar arriscar um pet lá, galera Vamos arriscar um pet? Tomara que eu pegue um pet bom, hein? Vamos ver Eu abri um ovo, né? Não é caixa Vou abrir um ovo Sai da minha frente! Vou alugar toda essa galera que está ali Vai, vai, vai Pega, pega, pega Galera, acabou de spawnar Acabou de nascer Spawnar não, spawnar Peguei todas as... Olha que ele tem Peguei essa rosa Pronto, aí Deixa eu ver aqui 290 Robux Aqui é só 500 raios Aqui é 3 mil Vamos comprar meu primeiro ovo agora Vou abrir um só, vai O que vem? Por favor, vem um boom Vem um boom Vem um boom Ah, comum, galera Tá, tá bom Beleza, vamos equipar ele É só isso E o upgrade, o que eu gasto Fazer o upgrade nele? Nada? Tá, vamos tentar abrir mais um Tá, mais um ovo Porque ele não me deixou Muito mais rápido não, galera Vamos abrir mais um Vai, agora vai vir esse aqui, ó Um unicórnio Incomum, incomum Vem, vem, vem Agora abrido Mais uma galinha Vem o pintinho amarelinho Vem o pintinho amarelinho Tá seguindo o paizão Que agora vem a mãe do pintinho, cara Beleza, tá ok Aumentou mais minha velocidade? Vamos ver como estou Não, porque daí eu gastei as moedas, né? Acabei que eu fiquei lento do mesmo jeito Eu precisava pegar um lendário, bicho Aí ninguém vai me segurar no bagulho, hein? Vamos lá, vamos pegar bastante aqui moedas Se vocês gostarem disso aqui A gente pode fazer uma série no canal, cara Depende de vocês E o comentário aí embaixo Traz série, papito Por favor Meu idoso favorito Brincadeira, não sou idoso não Sou novinho, galera De 8 anos Agora sim, agora comecei a amitar no bagulho Boa Nossa, 45 Comecei a aumentar Eu vou pegar aqui 3 mil, galera Pra abrir esse aqui Esse ovo mais brabo, né? Esse ovinho pequenininho aqui Não tá dando boa, não, galera Vamos pegar o mais brabo que é... É mais chance de dar boa, né? Caraca, não consegui pegar, guys Eu acho que estou passando por cima da degola Não tô conseguindo pegar Vai, bora pegar bastante 3 milzinho, 3 milzinho a passinho Vamos juntar aqui a brito Vai ser pra vir um monstro, um brabo Um épico, um lendário Um raro, um god Vai Vou pegar o azulzinho aqui Vou fazer uma volta completa aqui no circuito E isso, coelho? O que você tá fazendo aí, coelho? Lembrando que quem quiser jogar esse jogo É o Spitcon Ó, VIP Isso aqui é só porque é VIP, o bagulho Dá licença, irmão Dá licença que eu tô pistola Sai fora, pequenininho Aí, ó O javali com o elefante E com o camelo Caraca, o que vocês estão fazendo aí, rapaziada? Tão maluco? Agora vai Agora Tô quase chegando Vem 3 mil, vem 3 mil Vem 3 mil raio agora Agora eu vou pegar o 3 mil raio Se prepara, galera E agora O cara pegou a argola gigante Tava aqui, velho Ah, ele é muito grande Vou tretar com ele não, galera Que isso? Tem umas abelhas voando lá, ó Do nada Parece uma abelha Que tem aveia abelha nesse mapa Será que dá pra pegar a abelha lá em cima? Se estiver muito rápido Vamos descobrir daqui a pouco Oh, 54 Consegui! 3 mil agora sim, galera Agora é o meu momento De ir lá e abrir o super, hiper, mega ovo E ver se eu vou ficar super, hiper, mega mais rápido, tá? Vamos lá agora 3, 2, 1 Velocidade Vai, cara Aumenta essa velocidade Tô chegando Tô chegando Vou alogar todos os noobzinhos que tão parados aqui Vou alogar todos os noobzinhos Tchau, tchau, tchau Vocês não vão pegar nenhuma das argolinhas que tão aqui Torçam, galera Vamos ver aqui um único agora Eu acredito O vovozinho vai vir 3, 2, 1 E venha! Ah, não acredito, mano Como assim, velho? Ah, galera Vamos ver o que temos aqui Vou pegar o rebirth Vai E agora vai Ih, acabou meu dinheiro Caraca O que eu fiz? Eu não sei falar inglês O que é isso aqui? Galera Vocês acreditam que isso aqui é um bagulho pra renascer? Eu renasci do zero O que é isso? Estou triste Estou chateado demais, velho Eu tô triste Vou começar tudo zero Mas é isso Se você gostou Deixa muito like Que eu prometo que eu vou abrir Essa caixa aqui, ó Essa caixa não Esse ovo, né? Esse egg De 300 Robux Se vocês deixarem muito like aqui Pelo menos, né, galera Pelo menos aí Um pouco de likes Pra gente abrir Esse ovo De 300 Robux Tá bom? É nóis Espero que vocês tenham gostado Fica o Deus e valeu Vídeo todos os dias Aqui no canal Vai também joga 2.0 Tchau! Faça a maratona Clica nos outros aí Tá esperando você clicar, tá bom? Só clicar Vou esperar